Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste final de tarde, encontramos-nos aqui na campanha das aparições e nós que aqui estamos, mas que queremos trazer para este lugar também todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação que transmitem esta oração. Estamos em plena época de verão, apesar de não parecer, pelo menos aqui no Santuário de Fátima. É época de verão, é época de férias, é época de descanso depois de um ano tão difícil de azafa, mas de cansaços. É época para sair de férias, é época também para muitos para regressar às origens e visitar as suas famílias, mas é também uma altura de muitos excessos e extravagâncias por muitos. Neste momento vamos trazer à oração os idosos que ficam sozinhos, aqueles cujas férias são passadas a trabalhar para o sustento da família. Trazemos também à oração os que se cedem em exageros de gastos e condutas durante este tempo. Meditemos nos mistérios dolorosos do Rosário e no primeiro mistério meditemos na oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos se seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Jesus, em nenhum instante, deixa de amar. Ama aqueles que dormem, convida-os a não deixar de orar e demonstra assim como viver as situações inesperadas da vida. Peçamos ao Senhor neste primeiro mistério, que não permita que as famílias, durante o tempo de verão, se esqueçam de Deus e de alimentar a sua fé na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, a sua Bede da Palavra é de nós. Por nós, as nossas ofensas, assim como na terra como no céu. A terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 de dor trespassada da Virgem Maria. Mãe das torres, sois a igreja obediente, unida a paixão do Senhor, dais à luz novos filhos. Uma espada de dor trespassada da Virgem Maria. No segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. Pilatos disse-lhes que hei de fazer de Jesus chamado Cristo. Todos responderam, seja crucificado, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes barrabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. A flagelação de Jesus é a flagelação, a violência, com que ofendemos o nosso Deus com a nossa falta de fé, de esperança e de amor. Pedimos ao Senhor neste segundo mistério que nos faça sentir o arrependimento dos nossos pecados. Nos faça sentir a culpa da nossa falta de cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros. Pai nosso, esteja-nos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mãe das turas, sois a igreja mediana. Amém. 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 mistério e meditemos na coroação de espinhos. Os soldados do Governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolver-no com um manto escarlato. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Continuam as afrontas a Jesus, mas encontramos na sua resposta e na sua forma de estar um ensinamento a viver as afrontas que a vida nos espera. Jesus diz-nos que as ironias e as surpresas da vida são acolhidas com um sentido de missão, a missão de que tudo acontece porque é uma oportunidade para amarmos mais e melhor, mesmo que não o compreendamos no momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Connosco cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em cantação. Desligrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso vento, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria concebida sem pecado. Progai por nós que recolhemos a vós. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, exalve-nos todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mãe das torres, sois a igreja justificada, unida a paixão do Senhor, Consolais os que choram, uma espada de dor, Traspassada da Virgem Maria. Quarto Mistério Meditemos em Jesus a caminho para o Calvário com a cruz. Levaram-no para o crucificar. Para-lhe levar a cruz requisitaram um homem que passava por ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Sirene, pai de Alexandre e de Rufo, e conduziram-no ao lugar do Gólgota. Jesus, ao longo de toda a caminhada rumo ao Calvário, ainda é humilhado, chicoteado. Gritam o seu nome com ironia. Mas Jesus perdoa, e entretanto encontram alguém para partilhar consigo a sua missão. Neste Quarto Mistério, pedimos ao Senhor que nos mantenha atentos às necessidades dos nossos irmãos, aqueles que mais precisam da nossa ajuda, necessitados de bens materiais ou de bens espirituais. Pai Nosso, que estás nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 das torres sois a igreja glorificada unida a paixão do Senhor esperais a vitória uma espada de amor traspassou a mão da Virgem Maria O quinto mistério meditemos na crucificação e morte de Jesus junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, a mulher de Cléufas e Maria Madalena Então Jesus ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava disse à sua mãe Mulher eis o teu filho Depois disse ao discípulo eis a tua mãe e desde aquela hora o discípulo acolheu-a em sua casa Maria acompanhou sempre o seu filho de uma forma muito discreta Chegado este momento de radeiro aparece de novo aproxima-se do filho e demonstra o seu incondicional amor de mãe experimentado e já expresso antes mesmo do seu nascimento Aproxima-se no próximo domingo o primeiro dia mundial dos idosos e dos avós Louvemos o Senhor pelo testemunho de vida de fé e de perseverança com que os idosos e os avós podem ajudar as novas gerações a construir um mundo mais belo e melhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso que adivinha nos dai hoje doai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido nos deixeis cair de inflação nos lembrai-nos do amor Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco agora é a hora da nossa glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que corremos a vós ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno rogai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem rezemos estas três Ave Marias por todas as intenções que são deixadas e confiadas à oração aqui neste santuário Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia vida doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste val de lágrimas em apoio a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois destes termos mostrai Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piadosa ó doce Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Senhor Deus nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos a perpétua saúde de alma e corpo e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria sejamos livres dos males presentes e gozemos da eterna alegria por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém